Olá, meus meninos e meninas do segundo ano, tudo bem? Tudo jóia, tia! Vocês perceberam que agora, que já é a nossa aula 12, a nossa aula 12, né? A gente começou a ver alguma coisa de singular e plural. Quem se lembra? Quem sabe o que é singular e plural? Em português, geralmente, a gente coloca um S, né? Por exemplo, eu tenho dois lápis. Aqui só tem um, mas eu tenho dois lápis. Eu coloco o lápis, ele não muda porque ele já termina com S, né? Então, geralmente, eu tenho dois livros. Um livro, dois livros. Eu aumento o S, né? Em inglês, é mais ou menos parecido com algumas exceções, né? A gente vai começar agora a rever lá do capítulo 5 do primeiro ano, né? Algumas noções de plural, singular e plural. E aí, o término da frase muda um pouquinho. Às vezes, a gente acrescenta S, às vezes, a gente retira uma letrinha e coloca IS, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Esse livro que eu tô é o livro do primeiro ano, tá? Então, aqui, plural. Só pra gente relembrar. Plural. One rabbit. One rabbit. Que é coelho. Um coelho. Two rabbits. Two rabbits. Eu só adicionei um S aqui no final. E esse aqui, one fish, eu adicionei aqui no final, que são as exceções. Two fishes. Um peixe, dois peixes. E aqui nesse, é uma outra exceção. Quando a palavra termina em Y, eu vou tirar o Y e adicionar IES. S, por exemplo, one pup, um filhote, two puppies. Two puppies. Dois filhotes, né? Que é o que a gente tem aqui nessa figura do livro do primeiro ano. Por que que eu falei nisso, gente? Porque aqui no nosso livro, que é o assunto que nos interessa, eu falei aquilo só pra gente relembrar. Na página 43, neste momento, a gente vai prestar atenção, só não vou adicionar o S. A gente não vai prestar atenção nas exceções. A gente vai prestar atenção na rega maior. Ao longo do nosso ano, a tia vai colocar as exceções pra vocês gravarem, pra ficar na cabecinha de vocês já esse aprendizado, tá bom? Então, aqui, write, né? Na página 43, o número 4. Write these or those. Escreva na frase que já está aqui, nessa parte aqui, ó. Esse ou esses. Ou aqueles, né? Esses pertinho. Aqueles longe, né? Como que eu falo esse, eu falo these. E aquele, eu falo that, né? Se tem vários, eu falo these. E se tem vários longe, eu falo those, né? Então, aqui eu quero... Vocês veem que aqui, ó, ele já colocou aqui pra gente o hopscotch, que é amarelinha. Então, aqui tem duas amarelinhas, né? Então, aqui eu vou... E tá pertinho, né? Esse aqui não tá pertinho. Esse aqui tá longe da menina. Então, eu vou usar aqui these or those. Sendo que these é perto no plural e those é longe no plural. Qual que eu vou usar aqui? These or those? E aqui embaixo, ele tá dentro, né? Da gangorra, que a gente viu que é swing. Ele tá dentro da gangorra. Ele vai falar these ou ele vai falar those. E tem duas gangorras, olha. Tem duas, duas não, três gangorras. Ele vai falar these or those. Eu quero que vocês escolham a correta. E coloquem aqui, ó, are swings. E ele já colocou o S lá pra gente, né? Então, aqui a gente só vai usar o these or those. Tudo bem? Posso prosseguir? Tá entendido? Tá sim, tia, gente. É muito esperto demais. Aí tem aqui, ó, um lembrete que a gente já fez lá no comecinho. Tá aqui. Remember. Lembre-se. Relembre. Remember. É, como a gente acabou de revisar, é, que, nesses exemplos aqui, sobre as palavras que a gente adiciona o S. Então, aqui, slides, né? Que é o, que é o escorrega. A gente só adiciona um S. Slides. Merry go round. A gente só vai adicionar um S no final da última palavra. Merry go round. Hopscotch. Aqui a gente adicionou. Aqui é uma exceção. A gente adicionou S. Hopscotch. Ok? Monkey bars. Monkey bars já está no plural. Então, a gente não precisa fazer nada, que nem lápis, né? Me dá dois lápis. Eu não vou falar me dá dois lápises, né? Me dá dois lápis. I have two pencils. Aí, no inglês muda, mas no português não muda. Então, lápis. Assim como o inglês tem palavras que já terminam no plural, isso, e em português também tem palavras que já terminam no plural. As que já terminam no plural, a gente nada tem que fazer. A gente deixa como elas estão e muda só as palavrinhas anteriores quando for pedido. Viu, gente? Então, aqui tem para a gente fazer a prática. Olha o que as crianças estão fazendo. These are monkey bars. Eu só quero que vocês repitam comigo esse aqui. These are monkey bars. Esses, porque estão pertos, são barras de andar com a mão, né? Eles chamam de monkey bars, barras de macaco. Fazendo, imitando aquele movimento do macaco nas árvores, mas é chamado em inglês monkey bars. Aqui nos barquinhos eu não sei como é que chama, mas acho que é barra mesmo, né, gente? E esse aqui, esse aqui, ela só adiciona sandboxes. Aqui também é uma exceção. Neste momento, meus amores, a gente tem que guardar na cabeça, memorizar, até a gente ir mais adiante e saber as regras, porque que a gente muda, tá? Mas a via de regra é só colocar um S. Quando não for, pergunta para a tia que a tia fala. Ou consulte o seu livro olhando os exemplos já dados. Olha aqui. Those are sandy boxes. Aquelas, 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 longe, são caixas de areia. Quem gosta de brincar em caixa de areia, tia? Na praia, né, quem não gosta é divertido. Então, essa é a página 43, que é o nosso exercício de hoje da aula 12, tá bom? Eu vou mandar atividade relacionada a isso, tá bom, meus amores? Um beijo!